Encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Domingo tem Corrida do Pantanal, a tradicional Volta das Nações, e tem Três Lagoenses que vai participar, competir para brincar e também para buscar medalha. Confira. E no próximo domingo, em Campo Grande, acontece a Corrida do Pantanal, essa corrida tradicional aqui do Mato Grosso do Sul, a antiga Volta das Nações. E é claro que tem Três Lagoenses que vai participar deste evento. Do meu lado aqui o Ricardo. Ricardo, vai para participar e festejar mais essa corrida tradicional. Isso, a gente vai lá para participar e também levar o nome Três Lagoas. E é uma gratificação, a gente está lá representando a cidade. Então, mais uma prova, mais um objetivo na nossa vida. Tá certo, muito obrigado. Bom, serão dois percursos de 7 quilômetros e também de 15 quilômetros. Está lembrado do Mazola, nosso maratonista? Pois é, esse não vai apenas para participar não. Esse vai para brigar por medalha. Mazola, preparado para os 15? Bom dia, galera. Preparadíssimo, o treino foi feito, baseado nessa competição. Quero ir para dar meu melhor, que representar a nossa cidade e com certeza poder trazer um pódio para cá. Já desde já, eu quero agradecer aqui a Secretaria de Esporte, a Sejuvel, que nos colaborou aí, disponibilizando um ônibus aí, onde vai levar mais de 40 atletas aqui de Três Lagoas, gente. Três Lagoas vai ser muito bem representada lá. Então, agradecer a equipe da galera do Longão aí, também a Associação dos Caveiras aí, que nos concedeu a documentação, o ofício para levar lá para a Sejuvel. Muito obrigado aí, administração. E você, Israel? Está sempre aí prestigiando a gente. Agora, Mazola, é uma prova diferente, porque muita gente pensa, 15 quilômetros não é longo, é uma prova rápida. Qual que é a estratégia aí para essa prova de domingo? Ô Israel, muito bem lembrado. Eu participei de uma maratona lá, o percurso é bem difícil. A gente vai estar passando também nos 15 meses o percurso onde ocorreu a maratona e Campo Grande. Aqui a gente treina muito na planície, né? E lá são muitas subidas, muitas descidas. Mas a gente está bem treinado e, se Deus quiser, o momento da prova, aquilo ali mexe muito com psicológico, é mais mental mesmo e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É uma prova rápida e, se Deus quiser, eu quero fazer aí para baixo dos 59 minutos e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí, rapaz, valeu, obrigado. Para você ver, né? São dois percursos de 7 e de 15 quilômetros. Por mais que a gente fale 15 quilômetros, não é uma prova longa, é uma prova rápida, principalmente para os atletas de alta performance. Bom, agora você vai para os 7 quilômetros. Como é que está a expectativa de poder representar Três Lagoas na capital? Bom, a expectativa está grande. Eu me preparei para isso. A gente vai fazer a corrida no máximo que a gente conseguir. E, no caso, eu não consigo ainda estar brigando pelo pódio de geral, mas a gente sempre está lá para representar e fazer o nosso melhor. É um desafio pessoal nosso e representar a nossa cidade tem sempre um grande preso para a gente, né? Bom, depois dessa pandemia, as provas de corrida de rua voltaram. Para quem gosta de correr, é um prato cheio. Não, com certeza. Agora que voltou as provas, a gente fica mais à vontade de poder participar, né? Acabou esse negócio de a gente ter que ficar usando máscara. A gente sempre se cuida, mas a gente está aí. Está podendo participar de todas as provas que aparecem. A gente está aí representando a nossa cidade, está junto dos amigos nossos. Está podendo participar da nossa resenha após a corrida, que para a gente que corre, a melhor parte é essa. É correr e estar junto de quem gosta de correr. Está certo, valeu. Então está aí, então, além desses que nós conversamos aqui, desses atletas de Três Lagoas, muito mais gente também está embarcando aí para Campo Grande, porque no domingo, meu filho, é sebo nas canelas e, ó, tem corrida. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade.